Olá pessoal mais um vídeo do Edgley Mecânico hoje eu estou aqui com o GM Cruz e eu vou mostrar para vocês onde que é a regulagem do freio de mão aqui vai ter um acessório aqui onde que acende a tomada do celular onde que liga você arranca esse acessório aqui com essa tampa aqui e aqui logo você vê a regulagem do freio de mão só que essa regulagem freio de mão é diferente tá ela para você ter o acesso à regulagem você tem que entender um pouco dessa regulagem você vai ter que eu não vou por a mão porque vai ficar ruim para mostrar para vocês mas tem que empurrar essa peça aqui ó para a frente do carro e com o movimento na alavanca lá a tendência a ele vir regulando para cá a rosca tá você empurra vou fazer vou simular aqui você empurra você empurra ela sai ela libera a catraca para poder você fazer regulagem você na hora que você estiver empurrando você vai acionar a alavanca puxando a alavanca a tendência ela essa regulagem vir para trás do carro e você você aperta e aciona a alavanca lá puxando para frente para trás você vai ver que a catraca vai vindo vai vir para trás do carro aqui ela vem jogando para cá entendeu apertou aciona a alavanca lá dentro vou fazer uma simulação aqui vocês entender na hora que vocês começar apertar essa peça aí você tem que fazer mexer na alavanca e ela a tendência dela vir para trás do carro a regulagem aí você vai ter uma regulagem na alavanca nesse caso já regulei não dá para caber a mão aí se tivesse sem o sem o acessório aqui eu podia simular melhor manusear melhor a regulagem tá tá aí uma dica do DG Mecânico um abraço